Eu sei que quem acompanha aqui deve estar um pouco preocupado nessas últimas semanas porque eu meio que desapareci aqui do canal, né? Eu fiz um vídeo recentemente, talvez uma semana atrás mais ou menos, falando sobre minha viagem, como tinha passado um mês um pouco fora com meu filho viajando e isso é parte, né, da razão porque eu não tenho conseguido produzir conteúdo. O fato mesmo, e aqui vou ser obrigado a fazer uma conversa bem franca com você, explicar o que está acontecendo, para que você compreenda também o que está se dando e as dificuldades que eu estou passando, é que eu estou bem mal, eu estou bem mal mesmo, eu não estou legal, tem sido difícil gravar, tem sido difícil se concentrar, sabe, para poder sentar e produzir conteúdo, para, sabe, pesquisar e não está sendo fácil. Não tem sido fácil mesmo, eu não estou com disposição para gravar, eu não estou com disposição para pesquisar, eu estou mal, estou mal. As últimas semanas foram bem complicadas, os últimos dias, então realmente a coisa está bem difícil por aqui. Então esse sumiço, em parte, tem a ver com a viagem, que já foi, na verdade, decorrente de uma tentativa de escapar um pouco dos problemas, mas o fato é que a coisa está bem complicada. Antes que você pergunte, eu estou em terapia, eu estou, sabe, me tratando, eu estou buscando ajuda, eu tenho tentado, sabe, sair desse buraco, mas não está sendo fácil e agora eu vou tentar retomar aqui meu ritmo diário, meu ritmo habitual, embora não queira, embora não seja fácil. Só que a grande questão, o grande problema de tudo é que esse é o meu trabalho. Então, sim, eu tenho que estar aqui trabalhando para poder ganhar dinheiro, para poder pagar minhas contas. Se eu não faço isso, você pode imaginar o que acontece, né, ficar um mês sem produzir ou um dia sem produzir, isso vai levando a uma bola de neve e é claro que a situação complica. Então, eu tenho que voltar a trabalhar, tenho que voltar a trabalhar e, para isso, eu tenho que retomar o meu ritmo anterior e começar a pôr aqui minha vida nos trilhos, embora não seja fácil, embora não seja como eu estou me sentindo nesse momento. Para isso, eu vou pedir para vocês ajuda, eu preciso de ajuda de vocês. E aí, tem muitos modos que a gente pode fazer isso, né. O fato é que eu estou no Brasil já, eu já vim para o Brasil, a minha viagem estava programada para dia 9, né, chegar no Brasil no dia 9, mas eu antecipei a viagem para poder me reorganizar, reorganizar as finanças, poder planejar algumas coisas no Brasil. Então, a primeira coisa que você pode fazer para poder dar uma força é participar de uma oficina que eu vou elaborar e ela vai ocorrer em São Paulo e no Rio de Janeiro. Eu vou dar mais detalhes adiante, mas será agora em setembro em São Paulo e em outubro no Rio de Janeiro. E essa oficina será uma oficina de escrita. Será para iniciantes, será para quem tem experiência já, será para quem deseja aprender a escrever um texto, saber para quem tem vontade de ser escritor, mas não sabe para onde começar. Então, a gente vai se organizar aí, serão grupos muito pequenos para a gente poder fazer uma coisa exclusiva, né. E esse é o primeiro modo que você pode dar uma força. Então, assim, eu vou fazer as oficinas, a gente vai se encontrar, vai poder conversar, trocar ideia, olho no olho, vai ser bem legal porque eu vou estar contigo, a gente vai poder, sabe, produzir textos. É de produção de texto, de escrita, né. Você vai escrever textos até o final da oficina. Então, eu vou pôr para vocês aqui um link na descrição desse vídeo. Você pode deixar o seu e-mail para poder receber atualizações sobre essa oficina. Eu vou mandar mais informações a semana que vem. Então, já terá data, já terá local, possivelmente, e já terá também o valor para quem deseja participar. Então, primeira coisa é participar desses cursos, como eu disse, em São Paulo em setembro e no Rio de Janeiro em outubro. Primeira coisa. E será uma grande oportunidade também para a gente ter esse contato mais pessoal, né. Para quem curte o meu trabalho, para quem acompanha meus livros, para quem lê os meus textos, a gente pode falar sobre escrita, sobre literatura. Primeira coisa. Então, link aqui na descrição, vá lá, deixe seu e-mail, já entre numa lista de espera para poder receber notificações sobre isso, sobre esses cursos. Primeira coisa. Segunda coisa é poder ajudar no Apoia-se. Também o link na descrição aqui. O Apoia-se é um site de financiamento coletivo, então você pode dar uma força mensal aí para o canal, para quem puder, para quem quiser, obviamente, né. E também tornar esse membro do canal. Então, são duas maneiras que você tem para ajudar aqui, para poder levantar o canal, porque realmente agora, essas próximas semanas serão bem complicadas para mim. Eu vou tentar, sabe, retomar o ritmo, como eu falei. Eu vou participar de um monte de eventos, de encontros com influenciadores, então, no Brasil, aqui, né, nessas próximas semanas. E também vou participar de alguns podcasts que já estão previstos. E aí você vai poder também dar uma força, nesse sentido de manter o canal funcionando. Eu sei que tem muito assunto rolando aí, importante. Tem muita coisa acontecendo no Brasil. Muita gente esperava que eu mencionasse, né, o que eu comentasse, o debate presidencial na Band, que eu assisti, eu assisti para gravar, né, para poder fazer um vídeo, mas acabei mudando todos os planos. Naquele mesmo dia, já fui de viagem, já vim de viagem para o Brasil, né, já peguei um voo para o Brasil, então foi algo imprevisto. Mas eu tenho acompanhado, tenho acompanhado as notícias, tenho lido, tenho, sabe, me informado, ao mesmo tempo em que, como eu falei, a disposição para gravar é mínima, é mínima. É mínima mesmo, porque a situação está bem complicada. Eu imaginava que esse momento seria mais simples, seria mais fácil. Quem viu aí, né, meus vídeos recentes, sabe o que está acontecendo. Então eu achei que seria mais simples, mas não está sendo fácil. Mas eu vou continuar por aqui. Vou continuar trabalhando, vou continuar produzindo, vou tentar fazer isso, né, vou me esforçar para isso. E eu quero encontrar vocês. E além disso, né, só lembrando que tem lançamento do livro meu em Curitiba. A Livraria Curitiba deixou as instruções para quem deseja ir no lançamento, que é no dia 13, agora, de setembro, às 19h, na Livraria Curitiba do Parque Shopping Barigui. Quem quiser ir no lançamento tem que ir lá buscar o ingresso com antecedência. São 200 ingressos disponíveis, então você tem que ir lá. Eu vou pôr o link do Instagram da Livraria Curitiba, onde estão as instruções. Vá lá, leia e pegue o seu ingresso para participar, para poder acompanhar, porque terá um bate-papo antes de assinar os livros. E depois, no dia 19 de setembro, na Livraria Cultura da Paulista, em São Paulo, também terá um lançamento. Às 19h também haverá um bate-papo antes e depois a assinatura dos livros. E estamos pensando também em um lançamento no Rio de Janeiro. Eu vou confirmar com vocês a data ainda, quando eu estarei no Rio, mas, possivelmente, já está quase confirmado, haverá também um lançamento no Rio. E aí eu não sei exatamente se será em outubro ou novembro, mas eu confirmo com vocês a data quando estiver disponível. É claro que eu vou aproveitar esse período para poder encontrar vocês, conhecer vocês, a gente poder trocar umas ideias aí, fazer perguntas, essas coisas. E acho que vai ser bem legal, depois de tantos anos, né? Fazia muito tempo que eu não vim para o Brasil, fazia quatro anos que eu não vim para o Brasil, desde a última eleição. Eu estava no Brasil, foi em setembro de 2018, o bicho estava pegando aqui, e agora estou de volta. E se der tudo certo, quem sabe eu possa retornar aí, periodicamente, né? Voltar para o Brasil de tempos em tempos, fazer alguns eventos, fazer algumas coisas, e encontrar vocês também. Então só recapitulando, a situação está complicada, para mim, está de fato complicada, não está sendo fácil atravessar isso. Eu espero que melhore nos próximos meses, mas não está sendo fácil. Agradeço a todos que se preocuparam, agradeço a todos que estão acompanhando aqui ainda, pedindo para que eu volte, e me perguntando como é que eu estou. Não estou bem, mas eu estou aqui. E quem quiser ajudar, como eu falei, quem quiser também me encontrar, serão algumas oportunidades. Uma delas serão as oficinas de literatura que eu vou dar, ou seja, São Paulo e Rio, oficinas literárias. O link está aqui embaixo, para você pôr o seu e-mail, fica na lista de espera. Então é importante que você faça isso, porque depois eu vou mandar os dados para essas pessoas, que terão prioridade. E depois, os eventos, em Curitiba, São Paulo, e provavelmente Rio. E por fim, quem puder ajudar, não apoia-se, ou tornando-se membro, isso é muito importante também. E é claro, compartilhando os vídeos, assistindo aqui aos vídeos, se inscrevendo no canal, e prestigiando o trabalho. E conferindo meu livro novo também, o lançamento com a Planeta, como vencer o debate tendo razão, que serão os lançamentos no longo das próximas semanas. Eu peço desculpas a todo mundo, por não estar aqui presente, como deveria, porque véspera de eleições, e muita coisa acontecendo, muito tempo para ser debatido, muita coisa para poder ser explorada, várias tretas acontecendo, muitas questões importantes a serem debatidas, e eu não estou, sabe, com essa disposição, mas prometo voltar. Então, peço desculpas, e agradeço a todos que podem ajudar, ou que querem ajudar, ou que estão preocupados, ou que vão participar dos eventos, das oficinas, porque será muito legal encontrar vocês. Fiz um encontro em Portugal com os seguidores, e foi muito legal encontrar as pessoas, ouvir as pessoas também, as percepções delas, como elas estão se sentindo, o que elas esperam para o Brasil. Então, é legal sempre essa troca, e a gente vai poder fazer muito isso nesse período no Brasil agora. Eu agradeço a todos vocês, espero que vocês se cuidem por aí, eu volto em breve com mais conteúdo, e deixe o joinha, se inscreva no canal, deixe o comentário aqui embaixo, se tiver interesse, deixe o seu e-mail para participar das oficinas, e a gente se vê por aí. Um abração, e até mais. Tchau. E aí, turma do Henrique Bugalho, eu sou o Eduardo Moreira, e tenho um convite especial para fazer para vocês. Você sabia que o Brasil é um dos países no mundo onde as pessoas que são da classe média e os mais pobres mais pagam impostos? Isso está nos relatórios oficiais do governo. O Brasil também é um dos países no mundo onde os mais ricos menos pagam impostos, e tem o seu dinheiro remunerado a taxas altíssimas, também uma das maiores do mundo, pelos impostos pagos pelos mais pobres. Ninguém consegue ver esse ciclo que faz do Brasil um Robin Hood às avessas, que tira dinheiro dos pobres para dar dinheiro para os mais ricos sem eles fazerem nada. Isso e muito mais eu vou explicar para vocês no dia 15 de setembro numa aula bombástica, que vai mudar a sua concepção de Brasil e também de mundo. O que os donos do poder não querem que você saiba? Para você se inscrever gratuitamente, é só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo. Chame seus amigos e amigas também, as pessoas que você quer bem. Todo mundo precisa saber o que vai ser falado nessa aula. Se inscreve agora, não perde tempo. E a gente se vê no dia 15. em seguida. Tchau, tchau.